Os Emirados Árabes Unidos são um país extremamente próprio, com características extremamente próprias. É um país que tem apenas 42 anos e tem uma população de 9 milhões, dos quais 8 milhões são estrangeiros. Esse país com essas características tão diferentes oferece ao Brasil oportunidades de cooperação vastíssimas, seja no campo do comércio, o nosso comércio bilateral no ano passado atingiu 3,2 bilhões de dólares, com um superávit para o Brasil de 2 bilhões de dólares. Os Emirados Árabes têm fundos soberanos de investimento de quase 1 trilhão de dólares e eles têm procurado diversificar esses investimentos. E têm demonstrado recentemente grande interesse em investir no setor de infraestrutura do Brasil. O secretário dos Portos já esteve lá no governo anterior e detectou um grande interesse desses fundos soberanos de investir no Brasil. E também em outras áreas de desenvolvimento de estradas e aeroportos. Ou seja, há um interesse muito grande deles de diversificar essa cooperação com o Brasil. Nos Emirados Árabes nós temos uma comunidade brasileira de aproximadamente 5 mil, 5 mil pessoas, trabalham em companhias aéreas. Há duas companhias aéreas dos Emirados que têm voos diários para o Brasil. A Emirates, a partir de Dubai, tem um voo para São Paulo e um voo para o Rio. E a Etihad, a partir de Abu Dhabi, um voo para o São Paulo. Então, esses brasileiros trabalham em grande número nessas companhias, no setor hoteleiro. Há muitos professores de jiu-jitsu brasileiro, o que é muito interessante, porque o príncipe herdeiro de Abu Dhabi é faixa preta de jiu-jitsu brasileiro. E ele instituiu um programa de que todas as escolas públicas de Abu Dhabi, até 2015, oferecessem aulas de jiu-jitsu. Então, existe um interesse, seja na cultura brasileira, seja no esporte, seja um interesse concreto de investimentos e comércio. Então, para mim, vai ser um desafio muito interessante de desenvolver ainda mais as relações com esse país.